A CIDADE NO BRASIL O que eu tenho? Hoje na data do 10 do 5 Eu vou receber a minha esposa que eu amo muito ela Obrigado pela família que eu tenho Peça de casamento Tem que falar maluco Não vai ser que a paz não é maluco Não vai ser que a paz não é maluco Vai tudo Vai tudo Não tem uma, tem uma... Ela se ama essa, não desiste mais. Espera aí. Pronto? Agora deixa a mão dela.